Uma deusa, uma musa, uma feiticeira, ela é demais Quando beija minha boca e a narineira, ela é demais Uh! Vamos lá, maluco! Galera, tamo aqui no GTA V Isso aí, véi Ô, tu tá gravando meu FCI? Não Tô gravando, moleque Mano, comecei meu vídeo assim também, foda-se Ah, moleque, piloto profissional eu sou Só que nunca Mano, eu esqueci de uma coisa, velho Eu não comprei o carro aqui, velho O... 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 a... O Asiris Não quero nem estar ali curtindo, ó Tuts, tuts, tuts Mano, todo mundo de... de Oasis Eita, velho Esse aqui vai ser tipo Globo da Morte 2 Só tem alguns entes aqui, velho Vai ser merda isso, velho Corre! Corre, moleque! Corre que vai dar merda Vamos lá representar Ah, eu tinha que ir pra hesitar Ih, meu irmão, como é que essa... Nossa! Eita, pega! Ai, ai, ai Já fudeu Ai, ai, ai Passei Ai Ai, ai, ai Ai, ai Conseguiu passar, não? Mano, eu fiquei girando ali Não, você é como passar aqui Tem tanta maluca, irmão Tu deixou eu passar e me lascar Eita, pega Nossa, piruletei lindamente Agora, 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 agora Agora, vai Velho, a segunda volta vai ser tensa Aí a gente faz um remeteto no modo de GTA O André Luiz, cuzão, velho Mano, eu fui na toda pra passar assim O André Luiz Com esse carro dele Acho que eu devia ter restaurado Eu fui aqui dar uma volta e perdi tempo Eita, pegou os caras voando Marvilhas ali só voando, cara Mano, eu não consigo fazer... Tá, porra Piruletei Eita, pega Mano, como é que eu vou fazer uma volta aqui, velho? Você tá cheio de maluco aqui Ai, eu deixei o caso fugir Relaxa aí que eu tô chegando pra suruba Ah, meu irmão Vai se laçar Corre Ah, o cara vai me passar, quer ver? Filho da mãe Vou girar Vou girar Tá foda aqui Acho que nem precisa de velocidade Ai, mano Eu bati de frente com o cara É a chance Uh, já era Foi Mano, tem que voltar Foi, 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 não Errei Quando eu consigo fazer o bagulho, velho O bagulho fácil desse, velho Eu erro Corre Não O cara me atrapalhou, filho da mãe Bicho Sai, bicho Ai, sai, cara Ai, já tem um palhaço ali ficando na frente Aí ele sai, vai Vai, vai, vai Vai, filhão Pelo amor de Deus Peguei Peguei Os caras, velho Os caras não tem paciência Não tem calma Eita, mano Eita, pega Aí vem um retardado me empurrar aqui Um de mental Quem tá de rosa, mano? Eu fiz o cara Para, seu cuzão Eu fiz o cara capotar, mano Acho que era o André Luiz Vai, caralho Eita, que bosta é essa? O cara travou Mano, não tem como ir Não tem como ir, velho Tem sim, viado Eu já voltei e tô indo de novo Sério, velho Não tem os bagulhos Os caras estão atrapalhando Vai de primeira Eu tô confiante que vai de primeira Desveio de todo mundo Desveio de... Quem foi que me girou? Bom, primeira chance tá contando ainda Vai de primeira Vai de primeira Vai, vai, vai Vai, filhão Vai É minha chance, minha chance Minha chance abriu Eu bati de frente com o cara Vai Mantei Mantei, viado No final, eu errei Droga, eu tô em terceiro já Mano, eu tô em terceiro Sai, vacilão Sai, vacilão Eita, o cara caindo Ó, vai, dá pra fazer Não é difícil não Vai, só os malucos aqui na frente Que atrapalha Ó, quem é os animal Que vem a milhão? Os caras vem adoidado aí, velho Pouco se lascando, tá ligado? Pois é Sai Oi, se o André Luiz Qual o problema dele? Ele vem a milhão Eu vendi meu carro, velho Do bagulho Sai, sai do meio Sai do meio Sai do meio André Luiz Ah, a vitória já passou, mano Vai, 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 vai Vamos, gente, caramba Vai, cara Que merda, velho Eu tô estreando meu carro aqui Sai do meio, cara Sai do meio, vacilou Vai pro canto, velho Sai do meio, jamilão Aí, beleza Derrubei ele Mano, tem um retardado aqui Me empurrando, velho Sai, retardado Que retardado de vermelho, velho Foda-se Vamos fazer a bagaça aqui Eu não consigo fazer essa merda Ele tratou eu morrer Pra gente poder ir Vai Agora é hora Ah, não, não Cara Boa Veio um cara de frente comigo Ah Ô, tá impossível Tá impossível, velho Eu não fiz nem uma volta Você teve a sorte de fazer uma volta ainda Vai Vai, cacete Você acusou demais, velho Passei Caramba É agora Moleque Não, não cai não Passei, Elígio Chupa Não cai não, não cai não Não cai não, não cai não Moleque doido Ah, não cai Vem no final Ah, moleque Ó, ó, ó Mano, pera aí Vixe Ah, no último ali tem que subir, né, velho Sim, no último você tem que sair Tá, porque eu fui na toda ali, tá ligado Nossa, você entendeu isso agora, mano Aí, vai, 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 vai Agora vai Você descobriu o Acre, hein Ah, moleque Vamos girar aqui, ó Ih, não tô conseguindo girar, velho Aí, passei Amei Amei Glória ao pai Vamos no leite ficar de pé Pera aí, já terminaram? Já terminaram ou não terminaram, não? Não sei Não sei É duas voltas aqui? É Piruleta Eita, bichão louco Pelo menos um eu vou conseguir fazer, tá ligado? É agora Eu vou passar Corre Uh Vixe, agora é a hora de voltar Caralho, meu irmão, condição, velho Altas piruletagens Curtiu? Tô curtindo muito, velho Se não fosse o problema ali da Ah, moleque doido Acho que o cara já terminou Mas a gente repete isso aqui no modo GTA Pelo amor de Deus, né, velho Não, tem que ser modo GTA, moleque Se você quer me fuder, me beija, velho Caraca, nossa Fiz tudo torto aqui Não Nossa, eu fiz isso também torto aqui Não, eu saí voando pra além Quem tá em segundo Acho que o cara vai até me passar Aí eu vou perder a posição do segundo Ó o Maravilha Sai da frente, Maravilha Perdi, não Eu saquei o Maravilha Uh Moleque doido Mano, esse carro é muito bom Eita, moleque Eu só tenho ele no PC, tá ligado? O cara me jogou Muito louco Aí, velho Fiz de primeira no outro, tá ligado? No de voltar Yeah Eu também fiz de primeira na hora de voltar Foi bem suave Não, o problema agora é ir, tá ligado? Deixa eu ver onde você tá E aí a gente já faz o repeteco No modo GTA Insanamente insano Porque Elige, modo GTA Se eu não fizesse a burrice De conseguir errar ali o Mano, eu errei isso aqui, velho O carro pede equilíbrio, tá ligado? O Aziris, ele mantém aqui, velho O Ant, ele O Ant é excelente, cara Não, mas o Aziris é totalmente diferente Você não quer dirigir mais nenhum, tá ligado? Boa sorte aí, Elige Vai que é tua Mano, esse cara de azul ainda tá aí Ferrando geral Que cuzão Nossa, velho Eu fui seco Fui seco Galera, eu já volto aqui pro repeteco É nóis Ah, moleque Meu Adder tá bonitão, ó Ih, demorou É Adder mesmo que eu vou Modo GTA Não, eu vou dizer em tudo Dessa vez eu tô confiante Vou postar mil Comprar o máximo de munição Modo GTA 19 pessoas na sala A parada vai esquentar, hein? A cobra vai fumar, hein, Elige? Mano, meu ano já tá ardendo Você é louco? Tipo, já vai preparando aí Porque Meu Deus Prepara o brioco Que lá vem bomba o rapaz Seguinte Eu vou torcer pra mim Spawnar na frente Também se você puder Um cara que parece um Jayzinho ali Mano, tipo Às vezes algumas pessoas Parecem mesmo com alguns atores Ah, tô na frente Você não spawnou na frente Tu se ferrou Não, eu tô bem aqui Ah, eu tô na terceira fila Pra chegar Ah, meu Deus Vai Beleza, sai na frente Nossa Já me Já me mandaram pro alto aqui, velho Eita, pega Ah, o cara me girou Foda-se Eu vou O cara me girou, mano Filho da mãe Roubado, me matou João Cusano Sabe o que me passou? A gente tinha uma parte de gente que passou Ah, não, foi o Alex O Alex matou Eita, pega Eita, pega Meimã Eita, pega Caraca Tá dando lag no jogo Caraca Se isso fosse Eu percebi Eu pensei a gente explodindo, rapaz Matei um já, moleque Eu mato mesmo, cara Sem dó Os caras já estão terminando o mapa, Elígio Hã? Como? Esses viagos são... Quase peguei Oi, esses viagos saíram desviando de tudo, assim, né, velho? Sim, cara Esse é uma dádiva dos meninos Vitória que tem primeiro A Cusona Essa Vitória é uma Cusona Vai, 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 vai Capota não, capota não Mas capota, mas não breca Ah, brequei sim Ai, velho O aposentador não vai direto pra fazer o bagulho Nossa O meu carro tá falhando Aí, voltou a funcionar Ah, moleque Acho que o cara já terminou Não, se ele não terminou Ah, não pode tirar o meu carro Pera aí Eita, pega Mano, impossível Piruletei lindo Mano, impossível Você conseguiu fazer aqui o bagulho? Não Cacete Restaura Beleza Nossa, mano Errei, velho Errei o bagulho Eu consegui fazer sim Cara, velho Ah, mas que bosta, velho Tá muito difícil aqui Vou tentar terminar Vai Ah, moleque Vou ganhar Cacete Ah Cusão, velho Eu não consegui nem fazer a primeira volta aqui Caraca, moleque Que doido Nossa, tem um maluco atirando no meu carro Só que não Uhul Tchau Já que você não pode vencê-los Trio da puta Sai, 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 sai Ah, moleque Mano, eu fiquei em choque agora Eu vi o cara saindo do carro E meu carro capotou E eu vi que o Vitória tinha passado Ah, meu Deus Eu vou perder no último instante Agora é hora de zoar Agora é hora de zoar, Elisio Nossa Cusão Já troco pra você Já tá assim Nossa Ô O moleque tava com a C4 na mão Você explodiu a C4 na mão dele Tu viu Saca só, saca só, saca só Saca só Tá pegando, ué Ô, o cara rampou em você Dois caras ramparam Nossa, cusão, velho Cusão Deixa eu mostrar aqui pro pessoal Que tá assistindo o meu canal O pagamento foi de 8 mil Ficamos em primeiro O MV Gamer ficou em segundo O Alex em terceiro Vitória em quarto Davi Jocuzão Em quinto E a galera que tá assistindo o meu canal É nóis Curtiu Não se esqueçam Todo dia vídeo novo aqui Dois vídeos ou mais todos os dias É nóis Falou Uh